É muito difícil, porque a gente vem de uma cultura muito complicada de se entender. Onde a classe LGBT+, ela tem que ser a engraçadinha e palhaça da história. A gente não pode esquecer que a gente não tá mais no tempo dos trapalhões. É, é verdade. Entende? Onde você brincava de tudo, falava sobre tudo e era engraçado. Era tudo muito caricato, caricatura, né? Era tudo muito... Exatamente. E dizer respeitoso, assim, eu assisto hoje no vivo, eu fico... Meu Deus do céu, o que é isso? Eu fico louca com essa situação. Sabe por quê, também? É assim, é que a referência dessas pessoas, talvez, sejam muito do show de... Ficavam muito só naquela coisa do show do transformismo, que é uma coisa bacana e tal, mas ficava só naquela parte, sabe? Tipo assim, a pessoa tem uma ideia de que era uma brincadeira. Sim, mas era um padrão. Que não é... Era um padrão de sociedade, homem e mulher. E aí, quando você tem o gay aqui, que é o diferente, que é um homem mais afeminado e tal, ah, ele é alvo. Ele é, tipo, aberração. É um negócio, vira alvo. Então, aquilo que representa uma diferença é visto como biada. Porque, então... Tanto é. Mas isso, mano... Mas o gordo, o negro, então tudo era alvo, cara. Mas isso não é da agora. Mas isso é uma questão... O baixinho. Isso é uma questão de tornar a gente como aberração, e tudo que você falou aí, é tornar a gente como chacota da história, pra diminuir todos nós. Então, assim, é o que hoje a gente não aceita. Eu jamais vou aceitar que alguém me faça de chacota.